Inclui-se a beleza do jeito de caminhar Tua vontade e grandeza Deus que percebeu quer mostrar Com o olhar pro fim De quando perder de mim Siga-os muita vez que alguém E tem um repanho a guardar Guarda também o jardim Coi dos frutos no pomar Sabe que agora é assim Subato de trabalhar Faz com as mãos o que é bom Pra ter com que se esquentar Alguém carente de pão Faz da sua mesa matar Usar a cura no mundo Se algum doente encontrar Passará a rama de dois Se se o pé de um vacilar O outro apoia no cubo Assim diz o direito Louva-teu, seu companheiro cansa Pra ser equilibrado Passará a rama de dois Para não se sentir Assim diz ovento Se tekrar �isar Siguar vai Sua mão Passará nunca Siguar vai photography Conquistar Do sur Esonia �� Conquistar Com É Com É Pulsar a cura no mundo Se a mundo vem me empurrar Passar lá em dois de um pé de um vacilar O ovo apoia no corpo Pra se desligar O ovo a Deus, eu cumpri Eu dança pra gente Se a mundo vem, separei Se a mundo vem Se a mundo vem É a nossa capability Orida.